Senador, é com muito orgulho e satisfação receber o senhor em nossa cidade. É minha. Quero aqui agradecer o senhor pela sapada mecânica. Eu fiz questão de pó antiga ali, mais de 30 anos de uso, senador. O senhor vê que nós sofremos com essa paga mecânica. Que diferença. Pois é. Eu já reformei ela duas vezes. Refundiu duas vezes na minha administração. Ontem eu coloquei dois pneus novos nela. Nós não vamos deixar ela só para ficar na cidade, para colher o lixo, e a outra vai trabalhar para a população. Agora vem o senhor com a pá mecânica dessa. A prefeitura nunca ia dar conta de comprar a pá mecânica dessa, senador. Muito obrigado de coração. Vou pedir mais uma rética, uma rética vadeira. Senhor. Já está dada. Um caminhão pipa, viu? Se o senhor tiver condições de ajudar ano que vem, pode não. Aí tem que ser para o ano que vem, né? É. Eu não sou mentiroso. Quem mente também rouba. Nosso hospital está precisando de uma lavanderia. Aquele senhor destinasse um dia para nós comprar uma lavanderia para o hospital. A lavanderia já pode contar, 100%. Saudar aqui o nosso senador Jorge Cajuru. Obrigado, Igor. Bem-vindo ao nosso município. Quero aqui te agradecer, senador, por tudo que o senhor tem feito pelo nosso município. O senhor está vendo aí essa pá carregadeira, mais de 30 anos, igual o prefeito falou. E o senhor destinou uma zero aqui para o nosso município, que vai atender a nossa comunidade. E já deu outras boas notícias, né, jovem, para a gente. Então, a gente fica feliz. E o senhor pode ter certeza, senador, que a nossa cidade aqui, administrada pelo nosso prefeito jovem, juntamente com toda a equipe, é administrada com seriedade, honestidade. Todo recurso é destinado em benefício para a nossa população. Então, o senhor pode ter certeza que os recursos que o senhor mandar para o nosso município, ele vai ser revertido para toda a nossa população em benefício. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.